Olha só, o ano de 2020 tem sido difícil para muita gente. Muitos perderam o emprego e ficaram endividados. Mas quem está em dívida com a Energiza pode entrar no multirão de negociações que está acontecendo aqui em João Pessoa. A gente vai conversar sobre esse assunto com Bruna Taíde. Bruno, até quando vai esse multirão? Até hoje, Matheus. Ainda dá tempo, vai até 4 da tarde. Eu estou aqui com a Andréa, ela é coordenadora comercial aqui da Energiza. Andréa, essas negociações são para aquelas pessoas que estão em dívida na fatura com mais de 30 dias. É isso? Explica um pouquinho para a gente. Bom dia. Bom dia, Bruno. Bom dia, Matheus. Isso mesmo. Quem tem a sua fatura vencida há mais de 30 dias pode nos procurar aqui na praça para fazer uma negociação bem flexível. Estamos aqui até hoje e em Campina Grande até o dia 23, funcionando de 8h30 às 16h. Exatamente oferecendo propostas flexíveis com entrada e parcelando em várias vezes, pagando à vista, isentando multa, mora, correção monetária. Andréa, e quem vir aqui tenta negociar essas dívidas? Quais são os documentos que são precisos? O que é preciso, RG, CPF, o que é preciso? Explica para a gente. Essa informação é importante. Um documento com foto e uma conta de energia apenas. Aí, no caso, essas negociações vão até hoje, sexta-feira, em Campina Grande, como você falou, vai até dia 23. E o pessoal, a tenda fica localizada aqui na Lagoa, principal ponto turístico da cidade. Exatamente. É bem fácil, próxima parada de ônibus. Agora, uma coisa importante falar é que essas mesmas condições não são ofertadas apenas aqui, nessa unidade, nem em Campina Grande, na Praça da Bandeira. O cliente que preferir ficar na sua casa, até por essa questão da pandemia, pode ter as mesmas condições via site 0800, através do WhatsApp, na nossa Giza, né? Energiza On. Então, pode ficar seguro que você vai aproveitar da mesma forma. Andréa, muito obrigado pelas informações. Então, tá aí, pessoal. A tenda fica localizada aqui, no Parque da Lagoa. É bem fácil de localizar. Ali fica logo as paradas de ônibus. E é bem aqui. Até hoje, ainda dá tempo, pessoal, que não veio. Ainda dá tempo. Até 4 da tarde, o pessoal da Energiza tá aqui pra receber e negociar essas dívidas. A gente sabe que 2020 não foi um ano fácil, como você falou, Matheus. Mas dá certo aí negociar. Volto com você no estúdio. Obrigado, Bruno, pelas informações. Pois é, é sempre bom a gente começar um ano novo sem dívidas, assim, se possível for, né?